Bom dia, aqui é a Queda Livre, Centro Nacional de Paracetismo Boituba Sou o Boi, o escritor de salto duplo da Queda Livre Essa aqui é a Ana, que tá com quem aí Ana? Com Miguel Aí Miguel, vamos saltar, vamos saltar quem mais aí? Aí, aí galera Tudo bom, bom salto a todos aí, mostra a mão Vixe, tá com mais medo, é o segundo salto, já mais experiente né Vamos ver se vai ser aprovada Tudo bem? É aí, tem mais gente chamando ali, dá um salve pra galera aí Vamos lá, vamos fazer o treino Vai lá na Boi E aguarda lá Vai lá, mãe, você é tão pergoso lá perto Com a duração, calma Vamos lá E aí, oi Ana 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 E aí, galera É isso aí, chega mais aqui. Parabéns pelo seu aniversário, pelo seu salto, brother. Muito obrigado. Seja bem-vindo à família que é da Livre. Aí galera, casal feliz, e aí o Vem também, é nóis. Valeu. Valeu.